A partir de novo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui do Estado da Bahia. E este é o meu canal Descomplicando a Teologia, porque essa minha intenção está ajudando você a adquirir conhecimento da palavra do Senhor Jesus cada vez mais. Sempre, sempre neste canal você vai estar encontrando vídeos relacionados a escatologia, porque eu sou autor deste livro aqui, Descomplicando a Escatologia. Eu tenho uma playlist aí que eu falo só sobre a escatologia. Também você vai ver alguns comentários com relação à lição da Escola Dominical, a lição de adultos e a lição dos jovens. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Hoje, por exemplo, vai servir de um subsídio teológico, que eu vou estar falando um pouquinho sobre o rei Ezequias. Você já ouviu falar sobre o rei Ezequias? Então vamos lá. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias é um dos reis mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Ganhou grande notoriedade porque também foi um dos melhores reis que Israel já teve. Teve algumas situações ocorridas por ele, algumas transformações que ele fez, que modificou totalmente a história da nação de Israel. Vamos lá. O rei Ezequias é filho de Acais, tá bom? É filho de Acais. Começou a reinar com 25 anos de idade. Você acha novo? Vai começar a reinar. E Joás que começou a reinar com 7 anos, hein? Pense nisso. Então, é um dos reis mais notáveis da Bíblia Sagrada, o rei Ezequias. Começou a reinar com 25 anos. Governou provavelmente 29 anos, demorou seu reinado. Entre os anos 715 a 686 a.C. É uma média. Há quem diga para mais, outro diga para menos. Mas em média, os teólogos concordam mais ou menos nessa data. Ficou conhecido também por ter sido o rei ao qual Deus prolongou seus anos de vida. É isso aí que você entendeu. É aquele Ezequias, aquele rei que Deus prolongou. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Olha só que coisa boa, hein? Que maravilha. É o rei Ezequias também. O seu nome significa Jeovar é a minha força. Jeovar é a minha força. É o seu nome. E como eu falei, é filho do rei Acais. Foi contemporâneo do profeta Isaías. Então, já começa pela bênção, né? Então, o rei Ezequias era o rei de Israel, da tribo de Judá, e Isaías era o profeta. Coisa boa, hein? Quando você tem dois grandes homens de Deus juntos. Como é bom, irmãos, você estar perto de pessoas que são homens e mulheres de Deus e pode-se nos ajudar a ter uma fé mais viva, uma fé mais eficaz. E assim aconteceu com o rei Ezequias e Isaías. Um estava sempre ajudando o outro para que o crescimento espiritual do Pusel pudesse estar sendo ampliado cada vez mais. O profeta, o rei Ezequias, possivelmente, há quem diga que ele foi ser corregente com o seu pai Acais. Então, aquele que ele passou cerca de dez anos governando como corregente, né? O rei era o Acais, mas, no entanto, ele também estava ajudando o seu pai por um período de dez anos de seu reinado. O seu pai, Acais, o reino do norte já tinha sido escravizado pela Síria, já tinha sido oprimido pela Síria. Mas o reino do sul de Judá, no tempo com o rei Acais, começou a fazer algumas alianças com o povo da Síria para que a Síria não pudesse invadir a terra de Israel, o reino de Judá, assim como fez com o reino do norte. Aí o pai de Ezequias fez seus acordos, suas alianças e assim por diante. Só que essas alianças, para que o povo da Síria não invadisse, não destruisse a cidade, trouxe muitos prejuízos espiritualmente para o povo. Porque você sabe muito bem que quem é servo de Deus não pode andar se misturando com outras pessoas se não acaba tendo consequências para a sua vida. E assim aconteceu entre o reinado de Acais, pai de Ezequias, e a Síria começou a ter interferência e influência. Com isso, o povo de Israel começou também a se afastar do caminho do Senhor por causa dessas influências pagãs de clamação de Israel. Todas as vezes em que a nação de Israel se misturava com outros povos, se esquecia de Deus, abandonava a Deus e começava a se envoltar, começaram a adorar também os ídolos desses outros deuses. Isso traz muitas consequências na vida de qualquer pessoa. Todas as vezes em que o homem e a mulher esquecem de Deus e começam a praticar as obras do mal, Deus se afasta. E todas as consequências vêm sobre a vida dele. Então cuidado, cuidado com as suas alianças que você anda fazendo aí, porque essas alianças podem lhe separar do amor e da salvação em Cristo Jesus. É um alerta para você, viu? O rei Ezequias também é conhecido como o rei da reforma, porque logo após que ele assume o reinado do seu pai, que estava na verdade já sendo devastado, já sendo sofrendo muito, já tendo várias consequências. Primeiro das primeiras coisas que o rei Ezequias faz é restaurar a ordem espiritual do povo. É chamar o povo para arrependimento e para buscar a Deus. Até porque já tinha visto que o reino do norte se afastou de Deus, pecaram contra Deus e Deus tinha permitido que a nação invadisse e destruísse e levasse todo o povo a cativeiro. Então o rei Ezequias já era sabedor disso. Por isso, ao sumir o trono, ele já faz logo uma grande reforma espiritual da nação de Israel. Está aqui. Primeira coisa da reforma espiritual. Olha só o que o rei Ezequias fez. Ele lutou toda a sua vida para tentar destruir a idolatria do povo. Então o povo de Israel, que só deveria adorar a Deus, e estava adorando também a outros deuses pagãos, principalmente os deuses da Síria, o deus Baal. E aí o rei Ezequias, ao sumir o trono, chama o povo e luta constantemente para que a idolatria fosse tirada do povo de Israel. E essa, irmão, tem que ser uma luta constante nas nossas vidas. Nós devemos lutar constantemente para que a idolatria, para que o pecado, para que a feitiçaria, para que essas coisas que agride a santidade de Deus, ofende a pessoa de Deus, nós possamos nos afastar de todas as coisas. Então o rei Ezequias assume o trono e luta contra a idolatria, que já estava operando dentro da nação de Israel. Isso influenciado, claro, pelo pai de Ezequias, Acais, que já estava nesse percurso também de fazer o povo de Israel pecar contra o Senhor. O rei Ezequias também, ele reabriu e purificou o templo. Você pode ver essa história em 2 Cônicas, capítulo 29. Olha, Ezequias, assim que ele assume logo o trono, já chama logo o povo para estar restabelecendo e purificando o templo. Porque no tempo do seu pai, tanto que o culto foi proibido de estar adorando e estar servindo a Deus. Existia uma proibição, uma negação à divindade de Deus. Por isso que, na verdade, os cultos tinham se acabado, não tinham mais as festas, já não eram mais comemorados. Os rituais já não eram mais feitos mais. Aí o rei Ezequias, quando assume, ele se compromete e está fazendo isso. Está restabelecendo, reabrindo o templo da casa do Senhor para que os cultos, para que as festas pudessem estar acontecendo. Meu Deus, o inimigo é sujo, irmãos. O inimigo, ele quer, irmão, que nós não venhamos pai em casa do Senhor, que nós não estejamos na casa de Deus, que nós nos afastemos da obra do Senhor. Mas Deus quer que você esteja próximo com Ele. Deus quer que você esteja na casa dEle, adorando e fazendo também a sua obra. E o rei Ezequias já vai logo fazendo isso, restaurando e purificando o templo da casa do Senhor para que o povo de Israel pudesse ter um lugar de estar adorando a Deus. Estabelece também a verdadeira adoração ao Senhor, porque o povo está adorando a tudo que é Deus, principalmente a Deus Baal. Então o rei Ezequias já coloca por certo, deixa bastante claro que a nação de Israel deve adorar somente a Deus. estabelece também, há quem diga que estabelece as festas novamente, principalmente a festa da Páscoa, que já existia há vários anos que não era comemorado. É dito até que essa festa que aconteceu da Páscoa com o rei Ezequias foi uma das maiores desde o tempo do rei Ezequias. Nunca mais tinha tido uma festa como teve lá com o rei Ezequias. Sabe o que isso? É reconhecendo tudo o que Deus faz. Porque a comemoração da Páscoa era a lembrança de Deus tinha tirado o povo de Israel da escravidão lá do Egito. E Israel retornou novamente a lembrar e assim comemorar essa festa. Porque nós não devemos jamais esquecer todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Com relação à questão política também, a religiosa, o rei Ezequias foi aquele também que mandou destruir a serpente que Moisés tinha erguido lá no deserto. E até hoje o povo estava adorando essa serpente. Lá em Israel estava adorando essa serpente que Moisés levantou para ser purificado naquela época. Então Ezequias chegou e mandou destruir essa serpente para que Israel parasse assim de estar adorando. Com questão de política, ele fortificou a cidade de Jerusalém, levantou mais muros, restaurou os muros da cidade, fez um grande abastecimento de água porque Israel sofreu muita questão da água. Ele fez um grande arqueduto chamado e fez uma grande vala para que a água pudesse correr por toda Jerusalém. E dessa vala, desse arqueduto, dessa fonte que ainda saiu o tanque de Siloé. Entendeu? Teve sua origem exatamente nesse período aí, um abastecimento de água feita pelo rei Ezequias. Venceu Zenaquerib, venceu Zenaquerib, o rei da Síria, que já queria invadir Judá, assim como invadiu Jerusalém, assim como invadiu o reino do norte, Zenaquerib também queria invadir Jerusalém. Só que Deus estava sobre a mão dele. Mandou até carta para o rei Ezequias, ameaçando, justificando. Mas o rei Ezequias, quando pega as cartas enviadas para o Zenaquerib, ele levanta a Deus e diz, Deus, o povo aqui não está me condenando, está condenando a ti. O povo aqui está dizendo que vai matar o teu povo. É tu que é defensor desse povo. Levanta-se do trono. E Deus levanta do trono, dá vitória ao rei Ezequias sobre Zenaquerib. E cerca de 885 mil homens são mortos nessa batalha. Olha, quem mexe com o pequeno do Senhor está mexendo com Deus. Quem mexe com o povo de Deus está mexendo com o próprio Deus. E assim, o rei Ezequias obteve essa vitória da parte do Senhor. Mas, depois dessa vitória, o seu nome ficou muito conhecido também. E há quem diga que nesse período, e agora, o rei da Babilônia, o território muito distante, ficava muito longe, começou a enviar um convite, começou a enviar, na verdade, pessoas para estar parabenizando ele por causa da vitória. E quando esse rei da Babilônia, o pessoal da Babilônia, chegou lá, Ezequias mostra toda a glória de Israel. Mostra toda a apugência de Israel. Mostra todo o ouro de Israel. Quando mostra todo o rei ao pessoal da Babilônia que estava visitando ele, Ezequias vai ter a casa deles. Por que você fez isso? Quem é esse povo diferente aí? Ah, o povo da Babilônia que veio, e tu mostrou o quê? Eu mostrei toda a glória de Israel. Ele diz, olha, não sei o que vai estar acontecendo futuramente. Esse povo daí vão vir e vão levar cativo todo Israel. Não vai ser contigo não, porque tem uma aliança contigo. mas ela constatou seus descendentes. E assim aconteceu. Depois de alguns anos, a Babilônia invade Jerusalém e leva todo mundo cativo. O rei Ezequias é conhecido também porque foi aquele rei que Deus mandou o profeta dizer assim na casa dele, dizer que ele ia morrer. Você vai morrer. Põe tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí de repente, quando o profeta está saindo da sua casa, ele vai, perto de onde sai do palácio, o rei Ezequias ora a Deus, ele volta a aclamar o Senhor, ele volta a buscar o Senhor, ele volta a aclamar a Deus, se volta de joelho. De repente, Deus diz ao profeta Isaías, Isaías, retorna novamente. E agora tu vai dizer, tu vai dizer o quê? Que vai morrer agora? Não. Tu vai dizer ao rei Ezequias que ele não vai morrer mais não. Que ele agora vai ter mais 15 anos de vida. E ele vai viver por mais 15 anos de vida. Que ele vai sobreviver por mais 15 anos. Aí o profeta Isaías não entendiu nada, não retornou e disse, olha, Deus disse que ia atender a tua oração e ouvir tuas orações. E tu não vai morrer mais não, tu vai ter mais anos de vidas aí pela frente para que você possa estar desfrutando. E outra coisa, ah, e como é que eu vou ter a certeza desta palavra? Aí o profeta Isaías faz oração e diz, olha, o sol vai parar, vai reter a sombra por ser que é de 10 graus. Que é algo impossível porque vai girando constantemente ao giro. Mas por causa de Ezequias, Deus agora diz que estaria parando, salvo pedido pelo rei, que ele ia confirmar se fosse de Deus ou não, pediu a confirmação e estaria parando. O sol pudesse parar 10 graus. Isaías faz oração e Deus para o sol por ser que é de a sombra com relação a 10 graus para que Ezequias pudesse entender que aquela resposta que estava mandando mesmo foi Deus. E que Deus lhe abençoe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até a próxima, se Deus quiser.